Quem mora nas grandes cidades vive um dilema diário, como atender a todos os compromissos da agenda e manter uma dieta saudável comendo fora de casa. Esse impasse está impulsionando uma nova tendência do mercado, o fast food saudável, uma alternativa para conciliar a rapidez com um mínimo de saúde à mesa. Sai refrigerante e entra suco verde de rúcula, espinafre, laranja e mel. O hambúrguer ficou no passado, agora o prato tem grelhado, arroz de 7 grãos e legumes feitos na chapa. Tudo fresquinho, preparado na hora e muito rápido, essencial para quem tem pouco tempo para comer. É mais gostoso, não é muito industrializado. Prefiro mais comida saudável, quando tem mais nutrientes. Esta rede colhe os frutos de ter ousado num segmento pouco explorado em shopping center. Em três anos já tem seis unidades. De 2009 para cá, houve um aumento de mais de 45% dos clientes que consomem culinária saudável. A gastronomia light também tem opção para quem não gosta de comer na bandeja. Esta rede tem pratos mais sofisticados. O cuver tem palitinhos de cenoura e pepino. A entrada, uma saladinha com croutons de pão integral. E a especialidade são esses enrolados, bem levinhos. Dá para ser rápido e saudável. Depende muito do tipo de ingrediente que você usa. O tempo de fazer um prato, um sanduíche pesado ou fazer alguma comida mais leve é basicamente o mesmo. O importante é você usar ingredientes saborosos, mas que sejam nutritivos, que consigam ter uma boa harmonização entre si. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, apenas 10% dos estabelecimentos de comida rápida servem exclusivamente pratos saudáveis. Mas metade já oferece uma comida mais balanceada. É o que Marina e as amigas sempre procuram. Eu fiquei por comer na rua, você acaba comendo hambúrguer. Então, se eu comer hambúrguer todo dia, eu tenho um pouco de medo. Então, eu prefiro um cardápio mais light. A culinária japonesa já é conhecida pela leveza e praticidade dos pratos, que tem preparo rápido e podem ser consumidos sem talher. Ainda assim, é possível inovar. Este restaurante desenvolveu um cardápio de sushis adaptado ao estilo de vida de cada cliente. Há opções para quem está de dieta, quem vai praticar atividade física e precisa de mais energia. E até para grávidas que não podem comer nada cru. O conceito mais inovador da casa vai além da comida. A gente busca ter o cuidado da natureza, que vai desde as embalagens até o plantio de árvores, para deixar isso da melhor forma para a gente.